Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui, nós estamos vendo aqui a Mala Purana, Pureza Absoluta. Então, é que é o chamado Bhagavatam, na realidade, nós estamos estudando o segundo capítulo, que é Divindade e Serviço Divino. Então, aqui Sutta Goswami continua escrevendo, respondendo os sábios, o que é a verdade absoluta, o que é o reino espiritual, o que é o reino material. Ele fala assim, o estudante ou sábio, seriamente inquisitivo, bem equipado de conhecimento e desapego, equipado de conhecimento e desapego, compreende essa verdade absoluta, prestando serviço devocional, de acordo com o que ouviu do Vedanta Shruti. Então, o estudante sério ou sábio e inquisitivo, ele pode compreender essa verdade, bem equipado de conhecimento, tem que estar com conhecimento e desapego. Tem que estudar e tem que desapegar das dualidades desse mundo. Compreendendo essa verdade absoluta, prestando serviço devocional. Então, a pessoa só compreende essa verdade absoluta, prestando serviço devocional, de acordo com as escrituras, com Shruti, com Vedanta Shruti. Vamos ver aqui o que o Pava Pada fala no significado. A verdade absoluta é compreendida completamente através do processo de serviço devocional ao Senhor, Vasudeva, ou a personalidade de Deus, que é a verdade absoluta completa. A personalidade de Deus é a verdade absoluta completa. Brahman é sua refugência corpórea transcendental e Paramatma é sua representação parcial. Assim, as compreensões Brahman e Paramatma da verdade absoluta são apenas compreensões parciais. É a verdade absoluta, mas é a compreensão parcial. Há quatro diferentes tipos de seres humanos. Os karmis, os gyanis, os yogis e os devotos. Quatro tipos de seres humanos. Os karmis, os gyanis, os yogis e os devotos. Os karmis são materialistas, ao passo que os outros três são transcendentalistas. Os transcendentalistas de primeira classe são os devotos que realizam a pessoa suprema. Então, de todos os transcendentalistas dos gyanis, dos yogis e dos bhakta, os devotos são os mais elevados. Porque eles realizam a pessoa suprema. São transcendentalistas de primeira classe. Transcendentalistas de segunda classe são aqueles que realizam parcialmente a poção plenária. da pessoa absoluta. E transcendentalistas de terceira classe são os que mal realizam o foco espiritual da pessoa absoluta. Como se afirma na Bhagavad Gita e em outras literaturas védicas, a pessoa suprema é realizada através do serviço devocional. Então, o serviço devocional é que você realiza a personalidade de Deus completa, Krishna, a pessoa suprema. Porque o aspecto paramátima que o yogi realiza, ou o gyanis, e o brahman que o gyanis realizam, são aspectos parciais. O brahman é a sua refugência. E o paramátima é a sua representação parcial. Então, os gyanis e os yogis têm uma realização parcial da mesma verdade absoluta, que ela é compreendida em brahman, paramátima e bhagavan. Só quando chega na compreensão bhagavan, que é a pessoa suprema, que a pessoa compreende totalmente a verdade absoluta. E só os devotos estão nessa plataforma, que aceitam a suprema personalidade de Deus. E os karmis, eles são materialistas. Eles, mal, mal, têm uma noção do foco, foco, brilho espiritual do brahman. Eles têm uma noção, mas nem realização de brahman eles têm. Quem mal realiza o foco espiritual. Como se afirma na Bhagavad Gita, a pessoa é realizada através do serviço devocional, que é seguido de conhecimento pleno e desapego do contato com a matéria. Quando a pessoa realmente tem conhecimento pleno da verdade absoluta, ela desenvolve conhecimento mesmo, entende as coisas como elas são, e desapego. Então, através da prática do serviço devocional, o próprio serviço devocional, a pessoa desenvolve desapego e conhecimento. E ela fica desapegada do contato com a matéria. Assim, como as realizações de brahman e paramátima são realizações imperfeitas da verdade absoluta. Da mesma forma, os meios de realizar o brahman e paramátima, isto é, os caminhos de jnana e yoga, jnana realiza brahman e yoga realiza paramátima. Então, os caminhos são também meios imperfeitos. Então, os processos de yoga mística são imperfeitos, os processos do conhecimento, do jnana e yoga também são imperfeitos. São meios imperfeitos de realizar a verdade absoluta. O serviço devocional, que se baseia no plano do conhecimento pleno, combinado com o desapego do contato com a matéria, e que se fixa através da recepção auditiva do Vedanta Shruti, é o único método perfeito pelo qual o estudante, seriamente inquisitivo, pode realizar a verdade absoluta. Para poder dar uma fórmula aqui, olha aqui. O serviço devocional, não temos para praticar serviço devocional, que se baseia no plano do conhecimento pleno, está na plataforma do conhecimento pleno, combinado com o desapego do contato com a matéria. O devoto estudante, seriamente inquisitivo, tem que desapegar, tem que seguir princípios, regras, regulações, não pode ficar entregar o gol dos sentidos, com o desapego do contato com a matéria, e que se fixa através da recepção auditiva do Vedanta Shruti. Então, tem que ouvir o Vedanta, o Shumada Bhagavatam, que é o comentário natural do Vedanta Shruti. Ouvir atentamente e assimilar esse conhecimento. É o único meio perfeito pelo qual o estudante, seriamente inquisitivo, pode realizar a verdade absoluta. Quem segue esse caminho vai realizar a crista, a suprema personalidade de Deus, que é a verdade absoluta completa. O serviço devocional não se destina, portanto, a classe menos inteligente de transcendentalistas. Há três classes de devotos. Os devotos de terceira classe, ou os neófitos, que não têm conhecimento, e não são desapegados do contato com a matéria, mas que estão simplesmente atraídos pelo processo preliminar de adorar a deidade no templo, são chamados de devotos materialistas, materiais. Então, tem três classes. Então, mesmo entre os devotos, que são de primeira classe, são os... Mesmo entre os devotos, que são transcendentalistas de primeira classe, tem divisão. Tem o primeiro devoto de terceira classe. São os devotos materialistas. São os devotos neófitos, né? São os devotos neófitos, né? São tão atraídos pela adoração da deidade no templo. Olha só. Os devotos materiais e materialistas são mais apegados ao benefício material do que ao proveito transcendental. Portanto, tem-se que progredir definitivamente da posição de serviço devocional material à posição de serviço devocional de segunda classe. Nós temos que sair dessa plataforma neófitos, né? O devoto materialista, ele não tem conhecimento e nem tem desapego aí no mundo. Então, ele está em uma posição muito insegura, né? Ele pode voltar a cair. Então, temos que progredir para a posição devocional de segunda classe. Na posição de segunda classe, o devoto pode... Olha só. Na segunda classe, o devoto pode discriminar quatro princípios na linha devocional, a saber. Então, na segunda classe, a personalidade de Deus, seus devotos, o ignorante e o invejoso. Então, o devoto segundo na classe, ele distingue, né? A personalidade de Deus, seus devotos, as pessoas ignorantes, inocentes, né? E as pessoas invejosas. Invejosas. Então, assim, nós temos que nos elevar ao menos ao estágio do devoto segundo na classe e tornar-nos, assim, elegíveis para conhecer a verdade absoluta. Então, se tem que chegar pelo menos na plataforma de segunda classe, senão, não tem nenhuma chance de compreender a verdade absoluta. Vamos continuar no próximo vídeo. passo a 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 facethe. Tchau.